Face à situação vivida em setembro, compreende-se a urgência da proposta de lei do Governo e das restantes, que merece, obviamente, a nossa aprovação como forma de dar resposta às populações. Mas nós gostávamos de olhar para o futuro e não podemos deixar de relembrar que estão no programa da AD um conjunto de medidas para a valorização económica das florestas e do mundo rural, bem como para a proteção civil e os bombeiros. E a pergunta que lhe coloco é simples. Considerando a multiplicação de grupos de trabalho do Governo e comissões eventuais na Assembleia da República propostas pelo PSD, quantos mais grupos de trabalho ou comissões eventuais precisam de ser criadas para o Governo começar a implementar o seu próprio programa, cujas medidas no sentido de valorização económica do território e da profissionalização dos bombeiros seriam ferramentas cruciais na prevenção dos incêndios. Muito obrigada. 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 Obrigada.